Aleluia, hoje Deus vai visitar esta casa, o teu coração, vai sarar as tuas feridas, toda enfermidade hoje, Deus vai curar, você crê nisso? Eu creio Eu sei o que se passa com você, o que está machucando o teu coração, filho eu estou vendo Essa ferida que está doendo Não pense que eu vou te deixar assim Você clamou meu nome lá do alto, eu ouvi e vim curar Essa ferida que está fazendo você chorar E hoje eu vou curar você Creia nisso Filho eu vou curar você Você não sabe, mas eu estou vendo Pois te conheço, filho, também por dentro Tudo que se passa com você E hoje eu vou curar você Filho eu vou curar você Hoje eu vou curar as minhas mãos Nessa ferida que está E só vai ficar assim Aleluia Não, não pense que eu vou te deixar assim Você clamou meu nome lá do alto, eu ouvi e vim curar Essa ferida que está fazendo você chorar E hoje eu vou curar você Filho eu vou curar você Oh meu Deus Oh meu Deus Você não sabe, mas eu estou vendo Pois te conheço, filho, também por dentro Tudo que se passa com você E hoje eu vou curar você Filho eu vou curar você Filho eu vou curar você Hoje eu vou colocar as minhas mãos Nessa ferida que está em ti E só vai ficar a cicatriz Ei, escute isso A Bíblia fala de uma mulher que há doze anos sofria de uma hemorragia Todos os seus recursos tinham se esgotado Se acabado Mas Larissa, ela ouviu falar que Jesus por ali ia passar Ela disse Se não somente eu tocar nas suas vestes Eu serei curada E ela tocou E dele saiu virtude E hoje o Espírito Santo está dizendo Eu vou te curar Eu vou te salvar Hoje, hoje O Deus que cura o físico cura a alma também O Deus que levanta do leito também cura a mente Esse episódio agora do Deus que cura O Deus que cura está indo em hospitais Está indo do leito, de amor, de hélice Na pera de caixões Curando Porque conheço bem a sua vida Eu sei de tudo o que você está passando Filho eu estou te vendo E mesmo que pense que eu te abandonei Mas eu não abandono o filho meu E hoje eu vou curar você Vou curar você E hoje eu vou curar você E hoje eu vou curar você Eu vou curar você Você não sabe mas eu estou fazendo Mas se conheço o filho também por dentro Tudo que se passa com você E hoje eu vou curar você Olha o Deus que cura aqui Só vai restar cicatriz dessa ferida Te diz o Senhor Vai chegar uma hora que você vai olhar E não vai ver Aleluia 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 O Deus que bota a pálsama está aqui nessa noite Levanta a mão para o alto Levante a sua mão Porque enquanto nós estamos aqui Deus está visitando leitos de hospitais O Senhor está entrando aonde o homem Já desenganou famílias Crianças Mães que nessa hora estão desesperadas Ouça a voz de Deus Nesse exato momento O Deus que estancou o sangue daquela mulher Está indo até aí Na tua direção Aleluia Receba a remorce Então levante a sua voz aí Levante a sua voz Levante a sua mão E declare isso pra você Diga Hoje eu vou curar você Receba a cura nessa hora Cura da mente Cura da alma Você não sabe Mas eu estou vendo Hoje eu te conheço, filho, também por dentro Tudo que se passa com você Cante Hoje eu vou curar você Oh, Deus está visitando o coração de alguém aqui Filho, eu vou curar você Hoje eu vou colocar as minhas mãos Nessa ferida que abriram em chive Só vai ficar assim Cadê? Receba a cura, receba o milagre Receba a cura, receba o milagre Aleluia Aleluia Creia nisso Creia nisso Aleluia